Estamos de volta com o programa Fé na África, onde a gente está falando de quilombos, falamos com o Márcio Barbosa e agora vamos falar com a Esmeralda Ribeiro, que também cuida do quilombos e também a escritora. Esmeralda, muito obrigada a você que está aqui hoje trabalhando, cansada, uma mulher ocupadíssima que não para, mas que ela vai dar seus depoimentos para a gente saber um pouco mais como é que é essa contribuição literária que acontece dos cultores negros da cultura afro e como é que é o espaço, onde é que busca, como é que se viram para continuar trabalhando num Brasil que não dá tanta oportunidade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a TV Múltipla pela ação com a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Então, eu queria agradecer novamente à TV Múltipla por dar essa oportunidade para o quilombos hoje, representado por mim, Esmeralda Ribeiro, por Márcio José Barbosa e por outros escritores também, a oportunidade de dizer ao mundo o nosso trabalho, da nossa luta literária. E, na verdade, o nosso trabalho, como o Márcio falou um pouco, há mais de 30 anos que nós viemos divulgando a literatura brasileira, nós, na verdade, começamos com essa coisa da literatura negra, que até então ninguém falava disso. E, na verdade, a gente se sente feliz porque, em parte, porque nós abrimos o mercado para a literatura, escritores e escritoras escreverem sobre a sua vivência afro-brasileira, que até então, sei o que era bobagem, que não tinha espaço, e nós acreditamos nisso, e até hoje, né, da vida, essa pretende que existe, né, a nossa vivência, o nosso olhar, né, o conteúdo que a gente faz, o nosso olhar é diferenciado, porque a nossa vivência é diferente, né, e a gente tem que pôr isso nos nossos textos, nos nossos contos, nos nossos poemas, né, sobretudo a mulher negra também, porque a gente também começou a trabalhar um pouco mais da especificidade, a especificidade, né, da literatura negra com o tempo da mulher, né. Na verdade, antes, a mulher negra, ela só, sempre falava, oferecia um poema, agora ela quer ter voz, né, ela quer também colocar o seu jeito, né, ela quer colocar a sua visão de mundo também, né, quer dizer, antes também, na literatura oficial brasileira, o negro não tinha, né, esse direito de voz, né, era uma pessoa invisível ali, né, mas é o que a gente também, e a gente vê que a mulher também negra era antes do invisível também, ela é só cantada em versos e prosas, agora ela também fala sobre o cinema, fala nos poemas, nos contos, nos romances, e agora ela quer mostrar a sua vivência de mundo também, né. Esmirada, isso é muito importante, o que a Esmirada está falando, e eu, eu ia realmente, perguntar mais especificamente sobre essa questão da mulher negra que não é compreendida, é uma polêmica absurda, não se entende, a população não entende exatamente quando a gente fala que a mulher negra tem dificuldades individuadas, né, e você é mulher negra, e você é mulher negra, são essas três, você é mulher negra. Sim, então, é todo esse acúmulo, né, e como a gente discute isso na literatura, como a gente coloca isso no nosso trabalho, né, sem também ficar rivalizando com o nosso parceiro, nosso homem negro, né, cada um tem a sua opção sexual, né, mas quando a gente tem um parceiro negro, né, como a gente não rivalizar, rivalizar e sim questionar um pouco o nosso trabalho, né, para nós aqui, na escala, né, que a gente é falado muito, né, do emprego, do trabalho, nós estamos lá embaixo, né, assim, sempre a última, né, na filha, e a gente, assim, como colocar essa visão de trabalho nos nossos filhos, nos nós mesmos, né, para nós mesmos, né, eu acho que é isso que a gente está resgatando o nosso trabalho, literário, né, então eu acho que é isso que é importante, a gente está falando dessas questões num momento, às vezes com dor, mas também com lirismo, né, porque não dá para falar de flores só, né, porque não são só flores, né, então, inclusive, a Conceição Evairisto, ela tem um conto que diz com os olhos, com os olhos da minha mãe, acho que isso é um problema, porque às vezes a gente nem nos olha, né, a gente nem, não tem tempo, né, porque a gente entende que não é, assim, uma crítica aos nossos pais, e sim uma compreensão da vida, da correria, né, de que ela também, eu fui imprimida, que ela não consegue mostrar, se mostrar, uma força positiva, de olhar para cima, e assim, ela pergunta com os olhos da minha mãe, não sei, isso fica assim, a mãe ficava com ela, ficava com as irmãs, ficava com os filhos, era carinhosa, mas ela falou, nunca soube a cor dos olhos da minha mãe, eu acho que, assim, é uma metáfora bacana por trabalhar, no sentido, né, da gente ver que a nossa convivência, né, e sim, eu sou um olhar feminino para detectar essa coisa, e não da gente criticar as nossas mães, os nossos pais, né. Eu vou até aproveitar, desculpe, se não me engano, então, qual a senhora, a cor dos olhos da Esmeralda, né, essa mulher Esmeralda, negra, escritora? São todas as cores, na verdade, né, de luta, né, porque é o que a gente fala assim, pô, mas vocês ficam falando sobre literatura, não é muito sacro, fica falando sobre negro, não, o que a gente quer é universalizar essa questão, daqui a um tempo, a gente não precisa mais falar isso, isso seja uma coisa, sabe, natural, você comprar um livro, de outono, fica, depois se rótulo, mas agora é importante, né, a cor dos olhos da Esmeralda, é a cor do mundo, é a cor da mulher negra, da mulher rura, da mulher branca, né, é a cor de todas as mulheres, que a gente fala todos nós, quando a gente vai no evento, quando tem as mulheres, a gente dialoga com todas elas, é muito rico isso, e elas, é uma compreensão fabulosa, então eu também tenho um poema, que chama Margarida, onde eu trabalho com a educação da impossibilidade da mulher negra, e como a Margarida é mais conhecida em São Paulo, né, como a Barra e a Rua, né, que a gente falava antes, que a gente quer toda a coletora, né, do lixo e assim, a gente já usava muito o termo Margarida, então o poema é assim, se a Margarida é fria, é branca de fato, qual é a cor da Margarida, que barba asfalto. Que coisa, né, é, essa aí, uma porrada no peito. É, se questiona, porque se chama Margarida, e a maioria das mulheres negras, que trabalham em varredores, com qualquer Margarida, na verdade, é um profeta tê-lo, né, então, na verdade, essa posição, uma postura de trabalhar sobre a empregada doméstica, né, eu sempre comecei com esse trabalho, meus contos, as joelhas, falar um pouco dessa mulher, ela existe, ela é importante nas nossas vidas, né, nossas mães foram empregadas celesticas, que nos sustentaram, que nos sustentaram, que nos transformaram, né, e na verdade, elas são invisibilitárias, né, na verdade, a literatura, a literatura oficial, ela é só uma moldura, porque não dá voz, ela pensa, ela, ela tem seus defeitos, suas qualidades, é isso que a gente quer colocar, não é colocar uma postura de uma mulher ou negro, e tal, ou um zinho, não, a gente quer colocar os nossos defeitos, e as nossas qualidades, do ser humano, certo, completo, mas eu acho que é importante a gente trabalhar isso, até para dar também autoestima para a criança, para os jovens, né, para acreditarem que também na literatura ele pode se ver, ele pode se ver, não, ele acha fricassado, não, ele vê que na literatura da conquista, ele também pode se fortalecer, eu acredito muito que, através da, da cultura, por meio da cultura, fortaleça as pessoas, a gente tem muito, assim, notícias de trabalho que tem ajudado muitas crianças, a gente pensa que, assim, no seu ambiente escolar, que ela se puta, ela é rebelde, ela é isso, ela é aquilo, quando ela vê um texto, pois que seja qualquer autor, né, autora afro-brasileira, ela se sente fortalecida, ela consegue trabalhar esse seu interino, né, então, inclusive, eu queria falar um pouco também desse livro, os melhores temperatórios contos, os melhores poemas, né, esse livro, que é o metal, é, que estão aqui, na verdade, os melhores poemas, foi, ele foi adotado pela, pela indicação do vestibular, da UFWA, né, da Universidade Federal da Bahia, e para a gente foi muito gratificante que as pessoas, mesmo com a indicação, porque o Manoé é obrigatório, mas as pessoas procuravam muito, né, os cadernos, e para a gente foi muito bom, que é uma divulgação, é uma possibilidade das pessoas verem o nosso trabalho, e, sobretudo, também, que outras pessoas também se inspirem, para que também escrevam, né, que tenham coragem, escrevam, e, assim, saio aí, na vida, né, para ter essa, vai ter críticas boas, negativas, sobre o seu trabalho, mas é importante se expor, porque a gente conhece muitas pessoas que escrevem, então, e eu acho que através da literatura também, da escrita, você consegue se curar de muitas coisas, você consegue se acalmar, consegue ser, tipo, pleno, né, você consegue ter lucidez na vida, eu acho que a literatura te ajuda a esse equilíbrio, você, na verdade, você funciona assim, sem pretensão, né, como o Deus, aonde você tem lá os seus personagens nas suas mãos, né, mas você tem que ter consciência do que você vai fazer, do que o seu personagem, o que você está soltando, né, o que você está falando, né, o que você está publicando, e esse amadurecimento a gente está tendo com o tempo, né, e a gente, cada vez mais, os encontros vão nos aprendendo, aprendendo e vão amadurecendo. Esmeralda, muito obrigado, né, você vê como passa rápido, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, e eu agradeço, né, pelo trabalho que você está fazendo. Eu queria deixar você sair, por favor. Então, quem quiser saber um pouco mais do Quilomboje, inclusive, tem um espaço, tem que escrever só alguma coisa sobre o tema, ligado à literatura brasileira, www.quilomboje.com.br, 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 e é isso que a gente tem que fazer, passar a mensagem da cultura, conhecimento, respeito, mano. Pena atrás de hoje, estou por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendaslift E aí